Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Baroni, mais uma vez venho aqui para fazer um vídeo de verdadeiro ou falso com vocês, lembrando para vocês darem aquele joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e acessar todo o conteúdo disponível que o pessoal da Suno faz aqui para vocês. Vamos lá, verdadeiro ou falso, cinco afirmações aqui. Nunca se sabe ao certo qual é o melhor momento, o preço mais baixo para se investir numa cota de FIIs. É verdadeiro, é muito difícil você realmente acertar ali a parte mais baixa do gráfico. Isso, eu já até falei sobre isso para vocês e eu quero aqui mais uma vez lembrar a todos. Existe um estudo muito interessante que se chama DCA versus Buy the Deep, ou seja, qual é a forma que você tem que enxergar os seus investimentos para longo prazo. É muito difícil você saber exatamente os momentos mais baixos e mesmo aqueles que você espera o momento, supostamente espera o momento mais baixo, se você fizer compra ao longo do tempo você tende a ter um resultado melhor, porque você teve um carrego melhor. Claro, temos que entender que aqui no Brasil a taxa de juros de carrego é um pouco mais alta, então esse estudo ficaria naturalmente um pouco mais distorcido. Mas acho que o que vale é o conceito, da mesma forma também que se você investir bem, você tem um ganho de oportunidade também ao longo do tempo. Acho que o mais importante é o conceito de vocês reverem aí, tá bom? Então, próximo, isso aqui é bem polêmica, com a SELIC a 9,25 e muito possivelmente ao longo de 2022, ela deve até chegar em 11, 12, há quem diga, vale a pena investir em FII que renda menos? É uma excelente pergunta, tá bom? Então com a SELIC, vale a pena investir em FII? Vale sim, e eu vou explicar por quê. Porque nós somos levados naturalmente a comparar o rendimento nominal de uma taxa SELIC, de um ativo pós-fixado, com fundos imobiliários, e são coisas diferentes. Um fundo imobiliário, quando você compara o retorno total da grande maioria deles, é nítido que ele ganha com uma certa folga em relação à CDI. Eu inclusive gravei alguns vídeos em 2021 sobre isso, porque às vezes a gente esquece, a gente olha os recortes temporais curtos, a gente esquece que os fundos imobiliários já estão vários aí com algumas décadas, que a gente consegue fazer uma comparação. Então vamos longe, o próprio IFIX, o próprio IFIX, mesmo ele tendo ali alguns ativos que para nós não dialoga mais com a indústria moderna, mesmo ele conseguiu aí vencer o IFIX, conseguiu vencer o CDI. Então muito importante que você não faça comparações nominais. Agora, com o SELIC a 10%, 11%, você tem um caixa que é melhor remunerado. Então o que eu gosto de dizer para as pessoas? Não tenha pressa, você pode fazer aportes mais gradativos. Quando você tinha uma SELIC mais baixa, você tinha um custo muito forte para ficar carregando esse ativo em caixa, o seu recurso em caixa. Agora você vai ter mais margem. Então dá para você esperar às vezes uma oportunidade melhor, dá para você ser um pouco mais criterioso nas escolhas, mas não faça aquilo que todo mundo faz, que é uma comparação do yield. O yield desse fundo de tijolo está 8,5%. Para que eu vou investir em SELIC a 10? Lembre-se que nesse exato momento tem alguém aí na rua da sua casa com um imóvel para ser vendido e ele não vai vender com 30% de desconto só porque o juro subiu. O juro impacta a economia como um todo, mas você não deve usá-lo como referência para o yield do fundo imobiliário. Sobretudo pelo fato, que nós não podemos esquecer, que a inflação está quase 10%. Então uma SELIC de 10, você tem um juro real de zero praticamente. E com uma boa carteira de fundos imobiliários, você vai ter um ganho real. É um pouco polêmico isso também, quando você olha isoladamente o fundo A ou B, mas quando você olha uma carteira de investimentos bem feita, bem estruturada e com um prazo maior, uma janela maior de análise, quase sempre, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, ela tem um retorno acima da inflação, acima do CDI e às vezes acima do próprio IFIX, dependendo da escolha que vocês fizerem, tá bom? Então muito cuidado. A questão é que pessoas físicas, principalmente as que chegaram recentemente, elas são mais imediatistas e elas fazem comparações mais diretas, sem um contexto maior, tá bom? Então por isso que nessas horas é importante que você tenha a cabeça no lugar, serenidade, conhecimento técnico, para que você possa fazer ou se aproveitar dessas assimetrias. Sem pressa, mas fique de olho que há ainda muitas assimetrias, há ainda muitas oportunidades aí no mercado, possivelmente elas ficarão aí enquanto os juros estiverem altos, tá bom? Próxima colocação aqui, imóvel, afirmação, imóveis físicos não têm nenhuma vantagem sobre FII. Falso, absolutamente falso. Imóvel físico você tem uma possibilidade de escolha muito maior do seu locatário, você tem muito mais controle do timing das reformas ou não, você tem mais controle sobre a decisão de investimentos ali ou não. Então tem vantagem sim. Você consegue escolher, por exemplo, qual é a região, qual o vetor de crescimento da região, da cidade onde você está. Então tem vantagem sim. Da mesma forma que você tem outras vantagens para fundos imobiliários. Mas eu acho que tudo no final do dia depende do tamanho do seu bolso, do tamanho do seu conhecimento, do tamanho da sua disponibilidade, né? Não adianta você gostar de imóvel físico, mas não ter capital para ter uma diversificação importante dentro dessa carteira. Mas sim, há grandes investidores de sucesso que construíram fortunas com imóveis físicos, tá bom? O que nós falamos aqui é que o fundo imobiliário é uma alternativa mais flexível para o pequeno investidor principalmente, tá? É muito difícil às vezes você conseguir convencer um grande investidor a começar em fundo imobiliário. Mas às vezes ele vai por um outro caminho. Ele constitui um fundo imobiliário para ele, lista esse fundo no mercado, inclusive dando mais possibilidades e mais mandato para ele crescer. Então há várias formas de você enxergar isso aí tudo, tá? Essa pergunta sua é interessante, essa afirmação, porque ela deriva em várias coisas que a gente pode analisar, tá bom? Próximo aqui. Uma carteira 100% em FIIs para aposentadoria não é uma boa ideia. Isso é falso. Sim, pode ser uma boa ideia. Investir naquilo que está dentro do seu ciclo de competência é sempre uma boa ideia. Se você tem ou desenvolveu o seu ciclo de competência mais para fundos imobiliários, não tem problema. Só toma cuidado com esse número 100%, tá? Normalmente a gente fala 100%, mas sempre há uma reserva de valor, uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência. Então quando a gente fala 100%, é 100% basicamente do capital investido, o capital alocado. Então eu acho que tudo depende do seu ciclo de competência. Eu prefiro muito mais você estar mais concentrado naquilo que você conhece do que você estar pulverizado em várias classes de algo que você não conhece nada, tá bom? E até eu acho que o seu sono vai ficar mais tranquilo, é onde você investe com mais conhecimento. E a última aqui. Agora é a hora de aportar mais em tijolo. Cuidado, cuidado. Não existe essa hora demais de tijolo, hora mais do papel. Sempre você tem que olhar a oportunidade que está mais se desenhando. Mas o que eu quero dizer? Essa afirmação, na minha opinião, é falsa, porém ela tem um fundo de verdade, se é que eu posso dizer isso. Vou repetir. Ela é falsa, mas ela tem um fundo de verdade. Quando nós olhamos para os próximos meses, curto prazo, três, seis meses, talvez um pouco mais, a gente entende que os juros devem parar de subir e que a inflação deve começar a arrefecer. E nós temos ainda alguns fundos de tijolos com descontos patrimoniais importantes. Dez, quinze, vinte, até mais em alguns casos. Até 30% em alguns casos aí. Então, de repente, se você calibra um pouquinho mais ou pesa um pouquinho mais para o tijolo, sob esse ângulo, sob essa análise, não é que você vai estar certamente fazendo um bom negócio, mas você está se aproveitando de uma simetria entre home broker e economia real. Lá na vida real, lá no dia a dia, as pessoas não negociam imóveis com 20%, 30% de desconto tão fáceis só porque o juro está subindo ou porque a inflação está alta. Eu acho que a gente tem que ponderar um pouco. Mas isso também não quer dizer que você não deve se apropriar de alguns fundos de papéis de excelente qualidade que estão pagando praticamente 1% ao mês, 0,90, em alguns casos até um pouco mais. Claro, de novo, depende, tem que olhar caso a caso. Mas quando você calibra isso, fica até melhor. Então, olhe mais no mês a mês. Faça as decisões mais analisando um contexto de mês a mês. É difícil você falar para um horizonte longo, agora para 2022, para 2023. É mais difícil. Mas no mês a mês, você vai conseguindo ponderar aí. E se você tem 100% do capital para aplicar agora, você vai colocar um pouco mais em tijolo agora, um pouquinho menos em papel. Aí daqui a dois meses, você percebe um contexto diferente, analisa um contexto diferente, o tijolo já subiu um pouco, aí o papel já começa a ficar ali perto do patrimonial, aí você calibra. Então, veja, não tem respostas certas 100% das vezes. Tá, joia? Tudo tem que se avaliar um contexto para que você possa se tornar um investidor mais sensato até. Eu acho que isso é o mais importante. Nós temos que buscar, sim, respostas, temos que procurar entender os questionamentos, mas eu acho que, acima de tudo, toda resposta tem que ter um contexto, porque senão ela fica muito arbitrária e aí tira a sensatez e o bom senso do investidor de longo prazo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!